Então, Eduardo Melo, a Polícia Militar de Nova Olímpia é que realizou esta apreensão de droga. A equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pelos bairros e também pela região central de Nova Olímpia, quando acabou passando pela guarnição um veículo. Os policiais notaram que o condutor, quando viu a viatura da Polícia Militar, se comportou de maneira bem suspeita, apresentando inclusive bastante nervosismo. E o veículo, os policiais perceberam que estava com a suspensão bem baixa, dando a entender que ele estava carregado e muito carregado com algo lícito ou ilícito. Diante da suspeita, resolveram então abordar. Foram atrás deste carro e orientaram o motorista a estacionar para uma vistoria. O motorista acatou as ordens emanadas pelos policiais e estacionou corretamente para esta fiscalização. Os policiais então ordenaram que ele saísse do carro. Ele passou por uma revista minuciosa e junto ao corpo dele, nada de irregular foi localizado pelos policiais. Foi checado também o nome dele no sistema da Polícia Militar e não foi encontrado nenhum mandado de prisão em aberto contra ele. Checado também o veículo, que nada de irregular apresentou para os policiais. Aí foi quando os policiais começaram a conversar com ele. Ele apresentou algumas respostas desencontradas, de onde vinha, para onde estava indo, o que carregava no carro. Aí os policiais resolveram então fazer uma busca no interior do automóvel e conseguiram encontrar vários fardos de maconha. De imediato, o motorista recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido para a delegacia de Cidade Gaúcha. Lá, o entorpecente foi pesado e somaram juntos 198 quilos de maconha. Em conversa ali com o motorista, ele informou que pegou o entorpecente já carregado no veículo na cidade de Guaíra e tinha como destino final o estado de São Paulo. Ele não informou para as autoridades quanto receberia ou até mesmo de quem teria pego este produto ilícito e para quem entregaria. Ele foi autuado em flagrante ali na delegacia de Cidade Gaúcha pelo crime de trafo de drogas e permanece à disposição da justiça. A informação é esta. Eduardo Melo, volto com você no estúdio. Música